Música Muito bem, estamos aqui no Araújo Supermercado Essas nossas visitas que estamos fazendo nos nossos parceiros, meu caro Alex Santos Já passamos lá em Luana, no Centro Estético Já também estivemos lá no Al Sushi E agora chegou a vez de a gente chegar aqui, chegando mesmo no Araújo Supermercado, Alex Santos É, aqui ao lado da Dona Cleide, do Araújo Supermercado Que é uma parceria que já vem de muito tempo É sempre uma alegria estar aqui, visitar o Araújo Supermercado Nessa parceria que se renova, 98.3 de Caranova, Santa Cruz FM E estou vendo que o Supermercado Araújo também está de Caranova, hein Dona Cleide? Está lindão, hein? Beleza! Graças a Deus, sejam vocês todos bem-vindos aqui Muito obrigado aqui a vocês Eu quero agradecer de coração a Rádio Santa Cruz E a vocês ouvintes da Rádio Santa Cruz E venham nos visitar, tá certo? Realmente nós estamos aqui com a Caranova Gay Como roupa nova, cara nova E nós estamos procurando, né? Ficar com um pouquinho mais uma visualidade melhor E para atender vocês com toda simplicidade, com toda alegria, com todo amor Que é o que eu tenho para vocês E venham ver que nossos preços realmente são diferenciados O que eu tenho para vocês, meu grande amigo E vocês da Rádio Santa Cruz são meus parceiros Nós somos parceiros, né? E eu conto com vocês Que tem nos ajudado de ambas as formas, tá certo? Eu tenho curiosidade, Dona Cleide Uma curiosidade, uma curiosidade para a senhora contar Como é que essa história começou? Como a senhora entrou nesse segmento? Esta história é longa Resuma Há 38 anos atrás Eu trabalhava no Bradesco E como eu tinha medo de perder o meu emprego E ficar a lavanduça e saber o que fazer Eu resolvi colocar um mini comércio Eu comecei com um quartinho lá no 3AU Que por sinal tinha o nome de Mercadinho Central Nós começamos em 1985 E eu trabalhando no Bradesco E trabalhando nesse botequinho, né? Eu quem fazia tudo Eu chegava em casa à noite Aí eu passava para o botequinho Eu pesava Eu ensacava rapadura Pesava arroz, feijão, tudo Eu deixava tudo pronto Porque o marido não tinha coragem de fazer o que eu fazia E realmente eu deixava tudo pronto E toquei a barca Eu me acordava, servia uns 5 horas da manhã Para vender o pão Para acolher meus clientes Aqueles clientezinhos que vinha comprar o pão O café, o açúcar E assim de continuidade Até que em 91 Eu saí do Bradesco Eu fiquei muito triste quando saí do Bradesco Porque realmente Por onde eu passei Por onde eu trabalhei Eu vesti a camisa E eu perdi minha voz Até hoje eu sou rouca Eu perdi minha voz Quando eu saí do Bradesco E não procurei um tratamento Porque se eu procurava um tratamento Eu tinha recuperado a voz Como realmente era pra ser Então minha voz hoje é rouca E tem pessoas que possam dizer até assim Mulher enjoada Eu dou uma voz feia Mas não, não é isso não Não sou enjoada não De jeito nenhum Quem me conhece sabe quem eu sou Agora dona Cleide De lá pra cá Esse tempo todo A senhora fala São mais de 30 anos Quase 40 anos Quase 40 anos 38 anos Pode ter faltado a voz Pode ter perdido a voz Mas a disposição Não perde Porque quem chega aqui Encontra a senhora aqui no Araújo Nunca perdi a disposição É aquilo que se diz Eu sou pau pra toda obra Olha aqui Se precisar varrer o varro Passa a pano Não sei se precisar Embalar Eu faço de tudo Eu compro, vendo Faço tudo desse mundo E acolho meus clientes Quando eu tenho um tempo Eu dou uma fugidinha aqui No salão aqui Pra abraçar A cada um deles Que estão aqui Eu saio abraçando Falando com um e com o outro Tá certo? Eu tenho aquele amor grande Pelo começo Pelo que eu faço E aí a Rádio Santa Cruz Que agora FM Bem pertinho ali Faz pouco mais de 30 dias E aí essa parceria De longas datas E agora toda segunda-feira A senhora tá premiando Um ouvinte nosso Com 100 reais em vale-compras Pois é Muito bom mesmo E eu quero que esses vale-gais Esse vale-compras no caso É que eu tenho prazer Quando é um cliente meu Quando eu vejo um cliente meu Com esse vale-compras aqui dentro Eu fico feliz da vida E vocês que não são clientes meus Procurem visitar aqui O supermercado Araújo E vejam o que nós temos Pra oferecer a vocês Eu tava aqui fazendo Um exercício de imaginação Tentando imaginar Na Ana Clínica Com outra voz Eu acho que a senhora Combina com essa voz A gente sempre conhece A senhora com essa voz Eu não a vejo Com outro timbre não Combina Pois é E aqui no ano a gente tava falando Então aí Meu comércio era lá no 3 a 1 E depois nós viemos pra cá Compramos as dentas Compramos no supermercado dele Eu sei que nós passamos Por muitas tribulações Foi um momento bem difícil Que ela ciga toda né Foi muito difícil Com a família que não aceitava Essa coisa toda Aí depois nós se mudamos Pra outro lado Lá onde é aquela igreja Ali no Onde era o Araújo Antigamente Franto Mercado Depois nós retornamos pra cá E essa reforma Me deu muita dor de cabeça Eu vi a hora Ficar fraca do juízo Mas eu já cheguei Graças a Deus que não Mas eu estou aqui Firme e forte Continua Em nome do Senhor Jesus E até enquanto Deus permitir Enquanto vida eu tiver Eu não quero deixar O Araújo morrer não Eu quero continuar Qual o segredo Que a senhora destacaria Aqui pros nossos ouvintes Pra quem tá nos ouvindo Assistindo Pra ficar tanto tempo no mercado Sempre crescendo Vendendo barato Tendo essa marca forte Aqui em Santa Cruz Na região Pois a criatura é o seguinte É a gente trabalhar Com amor Por amor Com amor Tudo que a gente Tudo que se faz Se fizer com amor Continua Vai pra frente Fazer o que gosta O desano O desano não chega não Chega não Chega não É por isso que ela vem Conquistando Conquista né Os seus clientes Não só de Santa Cruz Cidade e zona rural Como de toda a região Então Dona Clare de gente Quer agradecer A forma como Sempre somos muito bem Recebidos aqui Tenho certeza que Essa também É a sensação de quem compra De quem é seu cliente Há tantos anos Aqui em Santa Cruz Ô João Com certeza Eu quero agradecer a vocês Meu querido Obrigado a você Meu amigo Continue conosco E a nossa parceria Vai continuar Em nome do Senhor Jesus Muito bem Então é isso Gente Olha nós temos imagens Aqui não é Alex Do supermercado Mostrando aqui As sessões O salão O atendimento A fachada também Aqui do Araújo Muito bonita Muito bonita E é isso Tudo isso Para você Meu amigo De Santa Cruz Da região Que sabe O pessoal de Santa Cruz De toda a região Já sabe Que aqui você encontra Preço Comodidade Conforto E claro Você faz economia De verdade Aqui no Araújo Supermercado Alex É com certeza Vocês viram Dá para o bolso Viu Tudo aqui Cabe no bolso De vocês Sejam bem vindos Tá bom E nós temos A melhorar Se Deus quiser Nós vamos melhorar É com o tempo Mas vai se aperfeiçoar Mais isso aqui Tá bom Claro Alex Antes que Você que está acompanhando Aí já sabe Toda segunda-feira Parceria firme e forte Aqui com o Araújo Supermercado 100 reais Vale compras de 100 reais Para você